1, 2, 3, 4 Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de ouro, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro, você diz aí Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de ouro, julgando esse cidadão Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alta e diz que ama Depois te esquece de ver Essa é a nossa Essa é a nossa Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de ouro, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o caboclo na orelha e o copo 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 na mão Não olhe de canto de ouro, julgando esse cidadão Não olhe de canto de ouro, julgando esse cidadão Essa bandida rouba coração na cama Geme alta e diz que ama Depois te esquece de ver availability Gêmeo Alto diz que ama